O Daronco foi patético, um pênalti claríssimo, um pênalti de concurso, o jogador do Caxias encaixa a bola no braço, encaixa a bola, não tem aquela foto que nós botamos na jornada? Cadê aquela foto da jornada do cara com o braço segurando a bola? Ah, a bola, tá, vamos providenciar o... Aquela foto é importante, aquela foto é importante para mostrar que ninguém é louco, maluco ou fala porque quer falar, é porque o cara foi fraco mesmo, e agora é rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um terço, porque quem vai apitar é o Voadem, aí é brabo, Voadem apitando o jogo do Grêmio, é brabo, é complicado, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, por que que fazem isso com o Grêmio? Por que que fazem isso com o Grêmio? Ah, troço aqui que tá... Bota a foto, pode botar, aí ó, aí ó, se isso aí não é pênalti, o que que é pênalti? Se isso aí não é pênalti, o que que é pênalti? O pênalti claríssimo, pênalti claríssimo do camisa número 3 do Caxias, olha lá, ó, se é o Kahneman que tá nessa bola, o Daronco dá o pênalti na hora, se é o Kahneman, o Daronco dá o pênalti na hora, isso é um escândalo, um verdadeiro escândalo esse pênalti, pênalti de concurso, sonegado para o Grêmio, pra que tevar? Pra que tevar, seu Luciano Oxman? Aliás, a Federação Gaúcha de Futebol não faz nada, né? A Federação Gaúcha de Futebol só pensa em arrecadar, só pensa em arrecadar, é só o que pensa a Federação Gaúcha de Futebol. Pra que VAR? Pra que tevar com essa vergonha aí? Com esse pó, botar lá, Roger, por favor, a foto, esse escândalo aí, ó, o cara com o braço na bola, isso é pênalti! Em seguida saiu o gol do Vina, mas não interessa, tem que marcar o pênalti, se foi pênalti, tem que marcar o pênalti, não tem outra alternativa, pênalti é pênalti e acabou, não tem frescura. Acabou, pênalti é pênalti. Entra na, pode deixar a imagem, entra na live, participa, manda a tua mensagem, manda o teu superchat, que daqui a pouco nós vamos sortear o primeiro ingresso para Grêmio e Caxias, o jogo da decisão. Você que tá entrando agora, avisa o pessoal, avisa os grupos de WhatsApp, que hoje tem um sorteio de dois ingressos. Tem um sorteio de dois ingressos para Grêmio e Caxias, o sorteio de dois ingressos para Grêmio e Caxias. Já, já vai ter o primeiro sorteio, mas entra aqui, participa com o Farido, faz a live com o Farido, manda a tua pergunta e principalmente, manda o teu sorteio.